A Central Única dos Trabalhadores e os Movimentos Sociais realizaram um ato em Maceió, denunciando as 100 mil mortes provocadas pela Covid-19 e o descaso do governo Bolsonaro em lidar com a pandemia em todo o país. Relativo por direitos! Fora Bolsonaro! Foi o emprego e corrida! Fora Bolsonaro! O ato em Maceió ocorreu na Praça dos Martírios, fazendo parte da programação do Dia Nacional de Luta em Defesa da Vida, dos Empregos e dos Direitos Sociais e Fora Bolsonaro. A presidenta da CUT, Ilda Alves, lembrou das mais de 100 mil mortes e do descaso do governo Bolsonaro com os direitos do povo trabalhador. Nós queremos um governo que respeite a vida e que luta em defesa de todos os interesses da classe trabalhadora. Por isso estamos aqui, Alagoas, dizendo não a Bolsonaro, não a política de retrocesso que esse governo traz ao nosso Brasil. Fora Bolsonaro!